Olá marinhos, vamos submergir. Dá um like e inscreva-se no canal. Pinguins são aves marinhas altamente adaptadas à vida no ambiente aquático, conhecidos por sua habilidade de nadar e mergulhar. Aqui estão algumas informações sobre os pinguins. 1. Características gerais. Os pinguins pertencem a ordens peniciformes e são encontrados predominantemente no hemisfério sul, embora algumas espécies vivam em regiões mais ao norte. Eles têm asas modificadas em nadadeiras e pernas curtas, adaptadas para nadar ao invés de voar. A maioria das espécies de pinguins possuem uma coloração predominantemente preta e branca, que serve como camuflagem enquanto nadam. 2. Habitat. Os pinguins habitam principalmente regiões costeiras e ilhas, embora algumas espécies migrem para águas mais temperadas durante certas épocas do ano. As regiões antárticas e subantárticas, bem como as ilhas do Oceano Sul, são os locais mais característicos de habitats de pinguins. 3. Alimentação. A dieta dos pinguins é composta principalmente por peixes, crustáceos e outros organismos marinhos. Eles caçam suas presas enquanto nadam, usando suas nadadeiras para se locomover rapidamente na água. 4. Comportamento social. Pinguins são animais sociais e muitas espécies formam colônias para reprodução. Durante a época de acasalamento, os pinguins realizam elaboradas exibições de acasalamento e constroem ninhos para abrigar seus ovos. 5. Ciclo de vida. A reprodução dos pinguins geralmente ocorre em terra firme, onde os ovos são colocados em ninhos. Ambos os pais compartilham as responsabilidades de incubiação dos ovos e cuidado dos filhotes após a eclosão. Os filhotes de pinguins são conhecidos por seu plumagem de pelagem, uma fase inicial de penas feupudas antes de desenvolverem suas penas adultas. 6. Espécies notáveis. Existem várias espécies de pinguins, sendo algumas das mais conhecidas o pinguim imperador, o pinguim de Adélia, o pinguim joutou e o pinguim de penasso amarelo. 7. Ameaças e conservação. As principais ameaças aos pinguins incluem a perda de habitat, a mudança climática, a poluição marinha e a pesca excessiva. 8. Várias organizações e esforços de conservação estão trabalhando para proteger as populações de pinguins e seus habitats. Os pinguins são animais fascinantes conhecidos por sua adaptabilidade única a meio ambiente aquático. Sua notável habilidade de nadar e seu comportamento social fazem deles uma parte importante do ecossistema marinho, e a conservação dessas aves é crucial para manter o equilíbrio dos ecossistemas costeiros. Olá marinhos, vamos submergir. Dá um like e inscreva-se no canal.